E aí, cachorreiros e gateiros? Por acaso você tem um cachorro que não gosta muito de brinquedo, que você tem uma certa dificuldade de fazer com que ele interaja com alguns objetos que você compra pra ele? Hoje eu vou te ensinar três formas de você ensinar o seu cachorro a gostar de brincar. Eu sou Luísa Cervenca, terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu vou resolver essa questão de ai, meu cachorro não gosta de nenhum brinquedo. Vamos fazer o seu cachorro começar a brincar hoje mesmo. Mas antes de mais nada, eu quero saber. E aí, seu cachorro é ruim de brincar? Do que ele gosta de brincar? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra ser avisado do próximo vídeo e deixa aquele like que a gente adora. Normalmente, quando eu chego na casa de um cachorro, de um cliente, e ele fala, ai Luísa, mas sabe o que que é? Meu cachorro não brinca com nada. Eu já ofereci N brinquedos e ele não se interessa nem por bolinha. E daí, quando eu peço pra ver esses brinquedos, pro doutor trazer, são aqueles brinquedos mais que parecem de crianças, aquelas borrachinhas com apitinho, fica fazendo um fiunfe, umas bolinhas com uns dentinhos, uns mordedores de nylon bem duros, nada que possa ser muito atrativo pra esse cachorro. E muitas vezes o cachorro vai lá, às vezes interage uma vez com aquele brinquedo e nunca mais brinca. E daí o doutor acha que, na verdade, o problema é o cachorro, que ele não sabe brincar, que ele não sabe como interagir com aqueles brinquedos. Mas, na verdade, é a gente que não oferece um brinquedo que seja atrativo, que seja interessante pro cachorro. Então, a primeira dica é, entenda o que seu cachorro gosta, ofereça brinquedos que ele goste. De repente, um mordedor muito gostoso, não esses de nylon duro, mas algum com cheiro, que seja um pouco mais macio, um casco, um chifre, uma orelha, uma traqueia. Isso pode começar a fazer com que ele goste de brincar. A gente não precisa ter medo de oferecer essas coisas. Pode perguntar pro médico veterinário. Se ele liberar, a gente brinca com o nosso cachorro. Outra coisa também são os brinquedos interativos, os brinquedos recheáveis. Muitas vezes eu chego e falo, ai, Luísa, meu cachorro não brinca de bolinha. Eu jogo a bolinha e ele não vai atrás. Mas e se eu pegar uma bolinha furadinha, que eu coloco um pouquinho de ração, um pouquinho de petisco dentro, e o cachorro vai interagindo com aquela bola, até ele pegar essa bola e trazer de volta pro tutor. De repente, o problema não é a bola, mas o que a bola causa nesse cachorro. Muitas vezes ele perde o interesse, porque ele não sabe como interagir. Mas normalmente, quando a gente coloca a comida, ele aprende rapidinho como fazer isso. E eu sei que tem aqueles brinquedos fofinhos, a coisa mais linda que a gente encontra, tanto no pet shop, como muitas vezes em loja de criança. Mas a gente tem que prestar atenção no que o cachorro gosta, não ir apenas pela beleza. Ai, Luísa, mas às vezes eu compro um brinquedo muito caro pro meu cachorro, ele destrói dois segundos. Sim, às vezes os cachorros, pra eles começarem a interagir com os brinquedos, eles vão começar destruindo. Depois a gente vai ensinando como que resolve isso. Inclusive, eu vou deixar um link aqui sobre um vídeo que eu falo como resolver cachorros que destroem brinquedos. Agora, outra coisa também que faz com que o cachorro não queira mais brinquedo, às vezes eu chego, tem uma mala, uma caixa enorme, lotada de pelúcia, de mordedor, de um monte de coisa, e o cachorro não brinca com nada. Não se interessa por nada. Aí o tutor fala, Ai, eu preciso sempre comprar uma coisa nova pra ele querer. Mas daí ele brinca 10, 15, 20 minutos e não quer mais brincar com o... ou interagir com o brinquedo. Isso é super normal de acontecer. Os cachorros gostam de novidade. Por isso é importante você fazer um rodízio de brinquedos. Se cada dia da semana você oferecer um brinquedo diferente, ou pelo menos ir trocando esses brinquedos a cada dia, você vai fazer com que ele tenha mais interesse, com que aquele brinquedo seja novidade. Mas não é simplesmente deixar aquele brinquedo com ele no dia e deixar os outros na caixa de brinquedo ao alcance do cachorro. Não, a gente vai esconder os outros brinquedos no maleiro, no local que ele não tem acesso. E daí então a gente vai oferecer um, dois, no máximo três pra cada dia da semana. Isso vai fazer com que ele tenha mais interesse, porque aquele brinquedo vai se tornar uma novidade. E pra melhorar ainda mais essa novidade, eu posso trazer cheiros diferentes pra esse brinquedo. Pode ser cheiro mesmo de um frango que eu vou cozinhar, eu pego essa água do frango cozido e molho um pouquinho o brinquedo. Pode ser cheiro de um outro animal. Muitas vezes os cachorros gostam da minha mala de atendimento porque já passou por um outro cachorro, tem cheiro de um outro cachorro. Eles vão lá, pegam e ficam mordendo, ficam interagindo com aquele brinquedo, porque tem cheiro de outro cachorro. Então às vezes você pode fazer isso. Pega um brinquedo que o seu cachorro não usa mais e leva na casa de um amigo que tem cachorro. Deixa aquele cachorro interagindo com aquele brinquedo por um tempo e leva de novo pra sua casa. Isso pode ser uma forma de você fazer com que o seu cachorro volte a se interessar por aquele brinquedo. Viu como é simples? Agora não pode ter preguiça. Você precisa se empenhar e entender o comportamento do seu cachorro, o que ele gosta, pra você conseguir oferecer os brinquedos, principalmente você interagindo com ele. Se você deixar aquele brinquedo lá jogado no chão, muitas vezes ele não vai querer. Então aprenda também como provocar o seu cachorro pra brincar. São formas muito simples de você trazer de volta aquele espírito infantil, aquele espírito de filhote no seu cachorro, que é muito importante até o final da vida. Até a próxima!